Hi everyone! Olá pessoal! My name is Marcia Cipriano. Today's class is about adjective in Brazilian Portuguese. Então, nossa aula será sobre adjetivos no português brasileiro. E vamos ver as diferenças entre o adjetivo no português brasileiro e no inglês. Porque o uso é bem diferente. O uso, the way we use the adjective in Brazilian Portuguese and English, is a little bit different. And we'll see the difference now. Adjetivos. Como usá-los? Antes, before, ou depois do substantivo. Or after the noun. For example, um velho amigo. A mesma frase, eu vou trocar a posição do adjetivo. Um amigo velho. Um amigo velho means A friend who is not a young man, ok? Is a man with an advanced age. Então, nós temos velho como adjetivo, amigo como substantivo. Adjective, noun. Se eu trocar a posição, If I change the position in Brazilian Portuguese, The meaning is different. Então, vocês perceberam que velho, o adjetivo, Antes do substantivo, Ou depois do substantivo, O significado muda. Número 2. Número 2. Um grande homem. A big man. A great man. Um homem grande. Vamos ver aqui, Qual é o sentido deste adjetivo. Um grande homem means A great person. Um homem grande. Um homem grande means A man who is tall. Viram a diferença? Have you seen the difference? Número 3. Número 3. O falso médico. A fake doctor. O médico falso. Aqui nós temos a mesma situação. The same situation. Falso é o adjetivo. Médico é o substantivo. Se eu coloco, If I use o adjetivo, The adjective before the noun, Ou falso médico, It means the doctor is not a doctor. He acts like a doctor, But he is not a doctor. O médico falso É uma pessoa que você não pode confiar. É uma pessoa que não é sincera. It's not, It's a person who is not sincere. Então, Vocês viram aqui a diferença. Se eu uso o adjetivo Antes, Before the noun, E se eu uso, If I use the noun, O adjetivo, Depois do substantivo. Certo? Então, Vocês podem observar Que existe a diferença no português brasileiro, Se o adjetivo vem antes, Ou depois do substantivo. Mas, Será que vai ser sempre assim? Will always be like this? Uma ideia brilhante. Uma brilhante ideia. A great idea. Neste caso, Não mudou o sentido. Uma ideia brilhante. Uma brilhante ideia. Eu tive uma ideia brilhante. I had a great idea. E uma brilhante ideia, Neste caso, Tanto faz. It doesn't matter. Tanto faz. O substantivo Depois Ou O adjetivo antes Não trocou o sentido. Inglês English And Portuguese Casa Bonita Uma bonita casa. A beautiful house A house beautiful Será que eu posso falar? A house beautiful A casa bonita Eu posso falar em português Nossa Que casa bonita Nossa Que bonita casa Em português In Brazilian Portuguese I can say like this A casa bonita The beautiful house Eu não posso falar The house beautiful Então, Qual é a diferença? What is the difference? In English O adjetivo Vem antes Do substantivo The beautiful house Certo? Agora em português Como eu mostrei antes Aqui pra vocês Como vocês viram Nos exemplos Às vezes Muda o sentido E às vezes Não Então, Depende de que? Depende do sentido Do adjetivo Para que nós usamos o adjetivo? Para qualificar Para indicar uma origem Para dar uma característica Mas para quem? Para o substantivo Casa bonita Homem alto Esses indicadores Eles são para o substantivo They qualify They qualify the noun For example John Lennon is British So British É um adjetivo Então, É a origem De John Lennon I am Brazilian Eu sou brasileira Brasileira É um adjetivo Pátrio It's a patriotic Adjective O vestido azul The blue dress Então, Azul É um adjetivo Que está dando Uma característica Que está qualificando O vestido É um vestido Azul It's a Blue dress Quando um substantivo Becomes An adjective When a noun When does a noun Become An adjective O que que acontece? What happens? Olhem esse exemplo O urso Pescou No rio The bear Fished In the river O urso É o substantivo Urso Meu vizinho É um urso My neighbor Is a bear Neste caso Urso Não é mais um substantivo Ele se tornou It became Um adjetivo An adjective Agora nós temos vários exemplos Para vocês perceberem As diferenças De como nós usamos Os adjetivos Então eu escolhi Um exemplo Com a mesma frase The same sentence For all the examples We are going to change Only the adjectives One by one Let's see É uma mesa grande It's a big table Neste caso Grande Está se referindo Ao tamanho The size Of the table É uma mesa redonda Neste caso Redonda O adjetivo Redondo Redonda Fala-se da forma The shape Of the table É uma mesa Velha Neste caso In this case Diz Da idade Da mesa It's a node Table É uma mesa Marrom In this case It's saying about The color Of the table Marrom Brown É uma mesa Inglesa It's an English Table Neste caso É a origem The origin Of the table É uma mesa De madeira De madeira Is the material Of the table Oden Table É uma mesa Adorável It's a lovely table In this case Is the opinion About the table É uma mesa De café Qual é o propósito Dessa mesa É para o jantar For dinner É para o almoço É para Lunch Or coffee Table In this case Is a table For coffee Então The purpose Of this table Is for coffee Então Ela é uma mesa De café Observem Que todos Os exemplos Das frases Elas têm Um adjetivo Diferente Então Os adjetivos São importantíssimos Da hora Que nós acordamos Até a hora Que nós vamos dormir Imaginem Quantas vezes Imagine How many times We use the adjectives Through the day Flexões Inflections Of the adjectives Nós temos o adjetivo No masculino E no feminino In English Como funciona? How does it work? O menino É bonito Letter O Vowel O A menina É bonita Vowel A Então Bonito For Masculine Bonita For Feminine Esse tipo De adjetivo Ele é B For Me Dual Because There is One specific Adjective For masculine And one specific Adjective For feminine Olhem agora Take a look Have a look In another In this example O homem É Feliz A mulher É Feliz In this case The man Is happy The woman Is happy Happy Feliz Eu usei Para homem Feliz Eu usei Para mulher Neste caso Feliz Não Modificou Esse adjetivo Ele é Uniform Ele é Uniforme O que é isso? O mesmo adjetivo The same adjective We use for Masculine And feminine Take a look here He is rich She is rich They are rich Então em inglês Nós usamos Rich Para singular Para plural Para masculino Para feminino We use rich For masculine Feminine Plural The same way Rich Mas Se fosse Aqui Em português Seria Ele é Rico Ela é Rica E eles São Ricos Então eu teria Uma forma Para o Masculino Uma forma Para o Feminino E o plural Seria Flexionado Plural Agora nós vamos Ver como é que funciona O plural Let's take a look How the plural Works now Bonita Beautiful Bonitas It gains As meninas São Bonitas Singular The girl Is beautiful Plural The girls Are beautiful In english Beautiful Doesn't change In brazilian Português Bonita Singular Bonitas Plural Então Os adjetivos Ganham S no plural Neste caso Deste exemplo Bom Good Plural Bons In english Good It doesn't exist Goods Eles São Bons Alunos They Are Good Students Bons Está no plural Porque o substantivo Alunos Também está no plural Conclusão O adjetivo Sempre concorda com o substantivo No português brasileiro The adjectives Agree With The nouns In brazilian Português Feliz Plural Felizes Feliz Felizes Eles Estão Felizes Eles Sujeito Felizes Então Então Nós Temos De concordar O sujeito Com o adjetivo Felizes Eu jamais poderia falar Eles São Felizes Eu preciso concordar We have to agree Adjective And nouns Ok? Vamos ver um texto Em que nós vamos tirar os adjetivos desse texto Texto 1 O céu Estava Escurecendo Rapidamente Fechado Com nuvens escuras Quase pretas Anunciando Uma tempestade De trovões Relâmpagos E água Pesada Esse texto É do autor Edson Gabriel The sky Was Darkening Rapidly Closed With Dark Clouds Almost Black Announce The storm Of thunder Lightning And heavy Water Agora Eu vou fazer umas perguntas E vocês Olhando pro texto Vocês vão pensar Qual seria O adjetivo A primeira pergunta Como estava o céu? What was the sky like? Como estava o céu? O céu estava escurecendo O céu estava escurecendo Então Estava Escurecendo É o adjetivo Que está dando uma característica Para o céu O céu escurecendo Rapidamente Já é o adverbio De que forma? Rapidamente Mas aí É adverbio A segunda pergunta A segunda pergunta Do second question Como eram as nuvens? What were the clouds like? E aí? Nuvens escuras Dark clouds É a característica das nuvens Quase pretas Almost darn E a intensidade da água? A intensidade da água? Pesada Água pesada Heavy water Ok? Então Então Quando vocês Leem um texto Vocês vão observar Os adjetivos Os substantivos Escura Escurecendo Se refere ao Céu Sky Escuras Neste caso Refere-se As nuvens Pesada Pesada Se refere a Água Observem que sempre o adjetivo Ele dá a característica Para o substantivo Texto 2 Vende-se For sale Apartamento novo New apartment Desocupado Vacant Dois quartos Two bedrooms Terceiro andar Third floor Ampla área de lazer A big leisure area Ótima localização Great location Eu quero que vocês Pensem nesse texto Quais seriam Os adjetivos Deste anúncio It's announcement Qual seria aqui Os adjetivos Utilizados Para fazer este anúncio Apartamento Apartamento É o substantivo Certo? Novo É o adjetivo Que se refere Ao substantivo Apartamento Desocupado Vacant Também É um adjetivo Dois quartos Dois quartos Quartos É o substantivo A quantidade Aqui O número Também Está caracterizando Os quartos A quantidade O apartamento Neste caso É um apartamento De dois quartos Terceiro andar Third floor Terceiro Andar É o substantivo Terceiro Urinal number Ele está caracterizando Em que andar Fica este apartamento Que está para venda For sale Ampla Big Ampla Área de lazer Então Área de lazer É o substantivo Então o adjetivo Ampla Big Ótima Localização Location É o substantivo Ótima Great É o adjetivo Então vocês observem Que no texto É fácil Você identificar Um adjetivo Porque ele sempre Se refere ao substantivo Para dar A característica So The adjective Always Gives The noun A característica Ok Eu disse pra vocês Do adjetivo Pátrio Patriotic Adjective Se refere A nacionalidade Nationality For example Eu sou brasileira I am Brazilian What about you Where are you from O que você responder What you answer É o adjetivo Vamos praticar? Let's practice One O aluno Esforçado Consegue bons Resultados Eu quero Eu quero que vocês Identifiquem O adjetivo Nesta frase Ou Os Adjetivos Tem mais de um Primeiro Pensem no substantivo E o que Que acompanha Esse substantivo O primeiro Vamos lá Aluno É o substantivo Qual é a característica Desse aluno? É um aluno Esforçado Esforçado It's a hardworking student Consegue bons resultados O aluno esforçado Consegue bons resultados At school Good results At school Então Resultados É o substantivo Bons É o adjetivo No plural Caracterizando O substantivo Resultados Está no plural Então aqui também está no plural Bons Resultados Aluno Esforçado Esforçado O adjetivo está no singular O substantivo também Está no singular A frase número 2 Do second sentence As crianças Pequenas Estavam alegres The small children Were happy Agora vamos pensar Quais adjetivos Estão presentes Nesta frase Crianças Substantivo Pequenas 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 É um adjetivo Que caracteriza O substantivo Crianças E o adjetivo Alegres Também está caracterizando As crianças Pequenas Está no plural Alegres Também está no plural Porque o substantivo O substantivo Crianças The noun Children Está no plural Então os adjetivos Também São flexionados No plural Frase número 3 Número 3 O homem usava Um chapéu grande The man wore A big hat Pense Qual é o adjetivo Localize primeiro O substantivo Como eu disse Para vocês As I told you First Think about The noun And then The adjective Então O homem É o substantivo It's the noun Usava É o verbo Chapéu Outro substantivo Grande Grande É o adjetivo Que se refere Ao chapéu O chapéu Era grande Ok A frase Número 4 A garota Encontrou Um pobre Gatinho The girl Found A poor Kitten Kitten A garota Substantivo Ou adjetivo Substantivo Encontrou Verbo Pobre Adjetivo Adjetivo Gatinho Another noun Então pobre Se refere A garota Ou se refere Ao gatinho Pobre Se refere Ao gatinho Frase Frase Número 5 Número 5 Este menino Tem cabelos pretos E encaracolados Palavra grande Difícil Encaracolados Voltando Voltando aqui This boy Has Black And curly Hair Pensem Nos adjetivos Então Primeiro Vocês vão pensar No substantivo Menino É o substantivo É o sujeito Cabelos Substantivo Como é What is the hair like What is the hair like What is the boy's hair like Pretos Black And curly Encaracolados Black And curly Pretos E encaracolados São os adjetivos Atribuídos Para o cabelo Do menino Pessoal Os adjetivos Eles têm Uma forma No diminutivo E uma forma No aumentativo Como assim? Eu posso usar For example Beautiful Bonitinho No diminutivo Diminutive Ou Bonitão Se for masculino Se for feminino Aquela menina É bonitinha That girl Is bonitinha Então Seria bonitinha Aquele menino É bonit Aquela garota É bonitona 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 Então Eu também Também Eu também Preciso variar O masculino E o feminino Certo? Com todos os adjetivos Sim Grande Grande Big Grandão Aquele prédio É grandão That building Is tall Aquele prédio É grandão Então Very tall Eu falo Grandão Down Então é uma curiosidade Que faz parte da língua portuguesa E vocês vão aprendendo aos pouquinhos Todos os macetes Todas as tips All the tips Ok? A nossa aula de hoje então Foi sobre adjetivos As diferenças do português brasileiro Para a língua inglesa Se você ainda ficou com alguma dúvida Deixe em seus comentários E aí eu vou te responder Deixe o seu like E vejo vocês no próximo vídeo Bye bye See you Tchau 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 Tchau